No curso de Home Studio, você vai estudar desde os fundamentos básicos do áudio, som analógico e digital, computadores para edição e processamento do áudio, placas de som, pré-amplificadores, monitores, acústica, microfones e conhecer os principais programas de gravação. Sonar, ProTools, Cubase, Logic, Live, Reason. Você também vai dominar o processamento do som, conhecer os principais processadores de efeitos, os compressores, os equalizadores, os redutores de ruídos, vai conhecer as mesas de som analógicas, digitais, virtuais, compreender o endereçamento do som na mesa, midi, os controladores, os sequenciadores, os principais instrumentos virtuais como sintetizadores, samplers, baterias, pianos e muitos outros instrumentos. Você vai aprender a prática do sequenciamento midi, aprender a programar uma bateria, programar a banda toda, a orquestra. Diversas aulas práticas de produção musical. Prática de sequenciamento com instrumentos virtuais e o sequenciador midi. Prática de gravação de uma banda. Prática de edição do áudio. Reduzir ruídos de guitarra. Corrigir a afinação do cantor. Prática de mixagem para otimizar toda a sonoridade da música. E prática de masterização. Hoje nós vamos finalizar o CD e cada um de vocês vai levar para casa um CD totalmente produzido pela sua turma. Venha estudar conosco!